Olá pessoal, estou aqui mostrando meus trabalhos, meus panos de prato, pano de copa, né, e tá faltando só dar os acabamentos, fazer a bainha e colocar os barradinhos, né, então vou estar mostrando a vocês cada um que eu fiz durante a semana. As peras. Esse do pão, que eu amei, ficou muito bonito, dos hibiscos, das rosas lilás, da cebola, né, faltam só os acabamentos, né, Esse aqui E esse daqui, das pilas.